Mariano Asanami Sabino relata assunto na Liga Rússia de Intervenção e a Plenária do Parlamento Nacional Semana. Asanami até tem trabalhador sirene selou na Ostan Rihunrua, no balão e presta de Maibetotina Idaona, se deu crona de resultado, também Asanami Rússia o governo atua acelera a lei. Asanami Rússia de Intervenção e a Plenária do Parlamento Nacional Semana. Asanami Rússia de Intervenção e a Plenária do Parlamento Nacional Semana.